Olá, nas partes 1 e 2 dessa série de vídeos, nós aprendemos a criar uma atividade do tipo questionário na primeira parte e a inserir questões dentro dessa atividade do tipo questionário na segunda parte. Agora vamos falar sobre banco de questões e onde armazenar questões que podem ser usadas para uso em atividades questionárias. Também vamos aprender a criar questões do tipo múltipla escolha e resumo. Para acessar o banco de questões devemos entrar numa atividade do tipo e no menu à esquerda, Olá, no menu inferior é o menu de administração do questionário e procurar a opção banco de questões. Será geralmente a última da lista. Ela pode ser expandida, mas se clicarmos sobre o nome banco de questões seremos direcionados para a página do banco de questões. A primeira página exibida no banco de questões será a página de questões. Nela, podemos escolher uma categoria. Reparem que, como fiz acesso ao banco de questões pela atividade questionário que criamos, aqui temos disponíveis o banco de questões deste questionário e também temos o banco de questões do curso ou disciplina. Reparem que na categoria padrão para a nova atividade do tipo questionário, o nome do nosso questionário, eu tenho um 2. Se eu selecionar, reparem que eu tenho duas questões que pertencem a este banco. Poderia, em cada questão, ter acesso ao menu editar, que oferece as opções de editar, duplicar, gerenciar, pré-visualizar, excluir ou exportar. Aqui, também temos a opção para criar uma nova questão. Clicando sobre o botão de criar nova questão, temos o painel de escolha do tipo de questão. Escolheremos a questão de múltipla escolha e vamos clicar sobre o botão adicionar. Somos, então, levados à página de criação de uma questão de múltipla escolha. Temos a seção geral, onde podemos escolher a categoria ou banco onde essa questão será inserida, nome da questão, texto da questão, o peso inicial da questão e o feedback geral, vem como opções que só valem para questões de múltipla escolha, como se uma ou mais questões estão corretas, se essas questões devem ser... as respostas dessas questões devem ser misturadas e se essas escolhas vão ser numeradas com letras, números ou algoritmos romanos, bem como sem numeração. Na seção Respostas, devemos criar as opções de resposta possíveis para este tipo de questão. O padrão, são exibidos cinco opções, mas é possível inserir outras opções clicando sobre o botão espaço em branco para mais três escolhas. Vamos criar, então, nossa nova questão do tipo múltipla escolha, escolher uma categoria ou banco. Vou criá-la na padrão para trilha professor. Isso fará com que essa questão fique disponível para qualquer questionário dentro deste curso ou disciplina. Se chama trilha professor. Nome da questão. Então, Marcação padrão. Manter como um. Feedback geral. Se uma ou múltiplas respostas estão corretas, vamos dizer que é apenas uma. Se essas escolhas serão numeradas, no caso, numerarei com A, B e C. Na seção de Respostas, devemos escolher quais são as respostas possíveis para esta pergunta. Vou colocar o vídeo fruta. Destas respostas, eu vou considerar que a correta é banana. Então, aqui na seção de Nota, eu escolho que o valor dessa opção é 100%. Quer dizer que ela é 100% correta. A opção banana. As outras, nenhum. Quer dizer que elas não são opções certas ou válidas de nenhuma forma. Salvo as alterações. Está criada a nova questão do tipo múltipla escolha. Criaremos agora uma questão do tipo dissertação ou resumo. Para criar nossa nova questão, clicar no botão criar uma nova questão. selecionamos a opção dissertação ou resumo dependendo da versão e do tema do mundo que você estiver trabalhando. podemos clicar no botão adicionar. Estamos agora em uma página de criação de uma nova questão do tipo dissertativo. Temos a seção geral, onde podemos escolher a categoria, nome da questão, texto da questão, bem como valor inicial e um texto de feedback. Também temos opções de resposta. Basicamente, isso determinará qual será o meio pelo qual o estudante vai enviar essa dissertação. No caso, a opção padrão é o editor HTML, que quer dizer que ele vai poder escrever um texto na própria plataforma, inserindo alguns recursos de formatação, negrito, itálico e algumas imagens. Também temos exigências de texto ou não. Nesse caso, exigimos que o estudante escreva alguma coisa. Tamanho médio da caixa de entrada, que pode ser alterado pelo estudante. E se essa resposta permite arquivos anexos ou não. Modelos de resposta permitem um texto inicial, que será colocado por padrão na caixa de resposta do estudante, no sentido de orientá-lo sobre como escrever o texto, por exemplo. Em selecionador de informações, podemos inserir algumas informações guia para os avaliadores. Agora, criaremos a nossa questão do tipo dissertativo. Em geral, colheremos o banco trilha do professor, ou seja, o banco do curso ou disciplina, para que essa questão fique disponível para qualquer questionário criado dentro dessa disciplina. Coloque o nome da questão e escreva a sua vida. Expressão. Pequeno texto da questão. Peso. Sem feedback. As opções de resposta. Quero no próprio navegador. O estudante possa preencher a resposta na sua plataforma. Manter aquele editor de HTML. Sem modelos de resposta. Sem selecionadores de informação. Posso clicar em salvar mudanças. Tenho uma nova questão. Do tipo dissertativa. No meu banco de questões de trilha professor. Agora, com questões criadas em nosso banco trilha de professor, que é o banco do curso ou disciplina, podemos, por exemplo, demonstrar algumas operações. Como, por exemplo, a de seleção de questões. E com essas questões é possível excluí-las. Selecionada. Ou podemos selecionar as questões e movê-las para outros bancos ou categorias. Poderia escolher. Categoria. E poderia, com os selecionados, clicar no botão mover para. Visualizada a seção de questões e com o aprendizado sobre a criação das questões do tipo múltipla escolha e do tipo dissertação, podemos seguir para a seção de categorias. Aqui, eu tenho uma descrição das categorias às quais eu tenho acesso. Seriam as categorias do questionário e a categoria do curso. Cada uma com duas questões. E poderia adicionar novas categorias. Temos a seção exportar, caso seja nosso desejo armazenar estas questões em formato de arquivo para que elas sejam usadas em outros questionários ou outras plataformas. Podemos escolher um formato para o arquivo e qual categoria desejamos copiar. Clicando no botão exportar questões, elas serão geradas em um arquivo e baixadas. Uma vez exportadas estas questões, poderíamos importá-las em outro questionário ou em outra plataforma, escolhendo o formato correto importando o arquivo e clicando sobre o botão importar. Neste vídeo, aprendemos a acessar o banco de questões, criar as questões do tipo múltipla escolha e dissertação, bem como aprendemos sobre as opções do banco de dados, categorias, importação e exportação. Até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí